Guilhermina Guilhermina, eu estou apaixonado Minam me diz como é que você vai ser minha Minam me diz que também me quer Minam me diz como é que você vai ser minha Minam me diz que também me quer Cuiaçó, elelelele, cuiaçó, sou você Cuiaçó, elelelele, cuiaçó Cuiaçó, elelelele, cuiaçó